Rapaz, tá vendo o rio aqui? É, o rio... Rapaz, esse rio aqui... Esse rio aqui é limpinho, cara, limpinho. Só que ele é meio escuro, você tá vendo? É meio escuro ali. Ele é meio escuro, sabe o que? É por causa que ele... Rapaz, o pessoal... Aquele esgoto que eles usam pra... De merda, bosta, de criança, de caganeiro, de homem, macho, de bosta, de boi... Rapaz, ele joga aqui dentro, cara. A chuva vem e joga aqui dentro. E os canos também, né? Dentro das casas do rio. Ele tá limpinho, cara, ele tá limpinho. Só que você tem que tomar um... Bem aqui, ó, ó. Ó. Ó, limpinho. Rapaz, ele é limpinho, é limpinho. É bom que você toma banho, cara. É bom que você toma banho. É, se a gente tiver medo de morrer afogado, ah, meu velho. Rapaz, é dentro da cidade ouro preto aqui. Ah, velho, é dentro da cidade. É, rapaz, ele é... Rapaz, olha. Rapaz, ele é dentro da cidade. Rapaz do céu, ele é dentro da cidade. Olha, vê bem aonde que é. Rapaz, ele dá pra pescar, dá pra caçar. É, aqui tem bicho, rapaz, tem bicho. Quem não morreu até agora, tá tudo vivo, né? Só que tem uma mulher, rapaz. Você pode ir caçar, pescar, qualquer coisa. Você pode tomar banho, beber, beber, sabe? Só que você tem, rapaz. Sair diretamente, tomar um... 10 litros de cachaça. Aí, bem... É porque aí, aí pra você destoxicar. Ou você distorce ou você morre de uma vez. Vai pro espaço logo de uma vez com a caça, né? É bom que você não morre devagarzinho. Toda comida por dentro com aço rurgo. Ah, velho. Toda comida com aço rurgo. É melhor, rapaz. Você sai daí dentro do rio. Já... Já... Já vai pro bufeca tomando 10 quilos de cachaça. 10 litros de cachaça. Aí já vai pro... Capeta, pro inferno, sei lá. Onde... Pro céu, logo de uma vez lá. Que Deus não gosta que toma cachaça. Então você vai pro espaço logo, rapaz. Onde o... Bicho tá lá com o ferrão. Ferrão pra afiar no teu botão. Então é. Então, rapaz. Então, rapaz. Você... 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 Vim pescar aqui no rio. E toma umas cachaça ali, rapaz. Aí você aproveita e fala. Puxa, faz. Por causa de quê? Por causa de quê? Porque ali é tóxico. É tóxiquinha. Ah, velho. É tóxiquinha. É tudo cheio de tóxica. Minha esposa tá ali. Então, rapaz. É o rio mais poluído do mundo. É cheio de merda. É bosta. É que cê é escuro. Já pensou?